Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós Que nos deu completo acesso Ao coração do Pai Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O ver o que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Valeu Valeu